O perigo espera por toda parte. Não se preocupe, minha preciosa. Ninguém te fará mal. Eu te protegerei, porque eu te amo. Ah, minha preciosa. Ah, Sam, isso parece um pouco estranho. Não há nada de estranho aqui, Roger. Você sabe o quanto eu gosto de doces. Você lembra que ainda tem um sorvete no freezer? É melhor você ir verificar. Quem sabe o que esses vilões estão tramando. Certo. Volto em um segundo. Aí vai você, querida. Vou te esconder aqui. Agora o Paçoca não vai te pegar de jeito nenhum. Eu não confio naquele hamster. Ele come tantos doces? Eu me pergunto, será que ele tem dor de dentes? Hum, um slime chega a visitar o dentista? Está tudo bem, Roger. O sorvete está são e salvo. Quer dizer, estava até o comer. E onde está a minha Nutella? Quem pegou? Roger, você está aqui o tempo todo. Deveria saber. Sam, foi você quem realmente... Entendi. Foi o Paçoca. Ele fez isso quando você piscou os olhos. Um humano pisca numa fração de segundo. Essa é exatamente a velocidade de um hamster. Ou não? Eu não sei. Eu sou um slime. Sam, de qualquer forma, foi o Paçoca que roubou minha Nutella. Sam, foi você quem levou aquele frasco de Nutella mesmo antes de... Não diga mais nada, Roger. Temos que construir uma torre de vigia. Agora mesmo. Bem, pelo menos você fica ocupado. Oi, pessoal. Hoje vamos construir... Uma torre de vigia legal. Será menor que uma de verdade. Mas mesmo assim, ainda vai ser divertido. É isso mesmo, Roger. Então eu ficarei legal sabendo que meus doces estão seguros. Mas quem vai protegê-los de você? Vamos precisar de uma tábua como esta. Ela servirá de base pra nossa torre de vigia. É um pouco trêmulo demais para uma base perfeita. Sam, nós acabamos de começar. Vamos aplicar a cola primeiro. Assim. Vamos cobrir toda a superfície. Ok. Agora podemos terminar essa etapa, colando o layout. Sam? O que você conhece em mim, Roger? Você sabe, tem que treinar sua memória. Porque você continua esquecendo onde coloca suas coisas. Eu não tenho problemas assim. Sam, sua Nutella, na verdade... Não me lembre disso. Ela se foi. Se você diz. Mas obrigado pelo layout. Vamos colá-lo aqui mesmo. Uau, Roger. O que está desenhado aí? Esses são os pontos. Onde colocaremos a própria torre e as paredes. Isso significa que alguém já decidiu tudo por nós? O que devemos fazer, então? A parte mais interessante. Vamos montar primeiro a construção. Teremos que dobrá-la em vários pontos nos lados. E na parte superior. Fácil. Entendi, Roger. E para tornar nossa torre de vigia mais robusta, precisaremos de muita cor. Exatamente, valente cavaleiro viscoso. Você disse cavaleiro? E eu gosto de como isso soa. Bem, senhor Roger, eu aceito este título com honra. Devemos começar a conquistar o mundo... Espere, Sam. Primeiro vem a torre, depois o resto. A propósito, duvido que a Sue apoiaria isso. Com todo respeito, não podemos dizer nada a ela. O quê? Quero dizer, ela não precisa saber de nosso plano astuto. Você não acha que ela vai assistir a este vídeo e descobrir tudo? Muito bem, pessoal. Terminamos a base da nossa torre de vigia. Já é hora de torná-la mais robusta. Pessoal, estamos chegando à parte mais interessante e duradoura de nosso trabalho. Os tijolos. Certo, Sam. Os tijolos. Ok, vamos começar a construir. A torre. Sim, mas você não tem que gritar assim, Sam. Eu pensei que estávamos jogando Elias. Então você ganhou, Sam. E para o processo de construção, vamos precisar da cola novamente. Confira como está ficando legal, Sam. Você sabe, eu sempre quis ser um construtor. Isso é fantástico, Roger. Você já construiu alguma coisa? Vamos lá, Sam. Nós fizemos tantas coisas legais. Amigos, vejam nosso canal e fiquem atentos aos trabalhos manuais anteriores. Tenho certeza que vocês vão gostar deles. E aí O que é isso? 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 Sam, enquanto você estava preocupado com seus doces, eu já fiz tudo! Uau! Roger, você é meu herói! Ok, estou indo! E vou continuar construindo nossa torre de vigia! Amigos, deem um polegar pra cima se vocês gostam deste artesanato! E se inscrevam em nosso canal! Sam, ainda está aqui! Você estava com pressa? Está bem, eu estou correndo! Desculpe! Ok, pessoal, nossa torre de vigia parece mais como uma de verdade agora! Só temos que fazer as escadas pra subirem seu topo! Viva! Temos escadas! Olhem pra mim! Estão no topo do mundo! Sam, use as escadas! Ops! Desculpe! Tudo bem! Mas ainda precisamos construir o topo da nossa torre de vigia! Vamos lá! Pessoal, a torre de vigia está completa! Mas pra terminar nosso trabalho, vamos acrescentar alguma decoração! Ou devo dizer, paisagem! Uau, Roger! O que é isso? Um heliponto? Ou um reator nuclear do Homem de Ferro? Que seja para o Homem de Ferro! Estaremos seguros com ele! Não, Sam! Este será um poço! Nada mal! Teremos nossa própria fonte de água! Aí está! Tudo o que nos resta é fazer a grama e os caminhos! E aí? Temos que irá fazer a grama e os caminhos! Lá! Temos que irá fazer o doları! Tem que irá fazer o doları! Tivemos o Homem de Ferro, então precisaremos de outro super-herói com super-poderes! Não se preocupe, Sam! Você vai ter um! E quem é, Roger? O Sandman! Ou o Homem da Areia, que sou eu! Uau! Tão legal! Então, eu serei o Slime de Areia! Mais, mais areia! Roger, eu acho que também devemos plantar um jardim! Sam, por que você está tão sujo? Vá se lavar! Muito bem, muito bem! Pessoal, temos tudo pronto! Parece fantástico! Senhoras e senhores, peço a vossa atenção! Por favor, deem uma olhada de perto em nossa torre de vigia! Aproveitem! Também acrescentei alguma iluminação interna! Então, aqui está a visão noturna de nossa torre de vigia! Amigos, vocês gostaram da nossa incrível torre de vigia? Então, deem um joinha! Isso é tão legal, Roger! Nenhum doce jamais voltará a desaparecer! Sam, eu queria te dizer, mas... É melhor eu te mostrar! O que, Roger? Aqui, Sam! Você escondeu sua Nutella e se esqueceu dela! O Paçoca não tem nada a ver com isso! Ups! Eu esqueci! Amigos, não se esqueçam de assinar nosso canal! Tchauzinho! Tchauzinho, amigos! E aí, tchauzinho! Obrigado.